Provérbios 15, versículo 4 Uma língua suave é a árvore da vida, mas uma língua perversa quebranta o espírito. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa segunda-feira, excelente início de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente assim de verdade. Papai do céu, assim como tu nos protegeste no final de semana, assim como tu nos deste a vida e tem nos iluminado o caminho até aqui, continua conosco e que essa semana seja próspera e abençoada. Abençoa os teus filhos, protege os bons, nos livra dos maus. Obrigado pela noite, obrigado pelo amanhecer. Máximo respeito. Shalom Adonai.